O velho trem de ferro fez furor no século passado. Carro que anda sozinho cuspindo fumaça e faísca. Os passageiros de antigamente tremiam, mas vibravam, ficavam empolgados. O trem era o chique da época. Era a última palavra em matéria de velocidade. Eis a famosa e centenária mogiana. O primeiro trecho da estrada foi inaugurado pelo imperador Pedro II. Mas os tempos mudaram. Partindo da cidade de Campinas, as modernas composições de aço da mogiana cortam no território paulista as terras do café. Penetram em Minas Gerais. Servem o estado de Goiás e cruzam o Plauto Central até a cidade de Brasília. Avançadas estações ferroviárias dão testemunho do pioneirismo da via que procura oferecer o indício de conforto durante a viagem. Ricas regiões agrícolas apresentam aos viajantes o admirável espetáculo da fertilidade das terras atravessadas pela mogiana. Café de alta qualidade, arroz, bilho, algodão. Viagem silenciosa, suspensão a ar comprimido, estabilidade perfeita, ar condicionado. Um restaurante de luxo para os melhores paladares. Um serviço de comunicações modelar controla todo o extenso e movimentado tráfego. A grande central de Telex permite um contato permanente com a vasta rede ferroviária. Na cidade de Campinas, a mogiana mantém laboratórios tecnicamente aparelhados onde são realizados minuciosos testes e rígidos controles de material rodante. Para atender ao tráfego crescente e à demanda de transporte, a ferrovia mobiliza uma retaguarda de manutenção indispensável à operação ferroviária. Um corpo de técnicos altamente especializados e bem treinados é responsável pela conservação e recuperação de locomotivas, carros e vagões. Nas linhas férreas, é incansável o trabalho de inspeção. Todas as ocorrências são registradas e os técnicos assinalam nos mapas os lugares a serem remodelados. Tormentes são substituídos, calçados, reforçados. A vigilância é constante para que o tráfego continue em perfeitas condições de segurança. A ferrovia substitui seus traçados primitivos por novos que encurtam as distâncias e permitem maior velocidade. Na variante Entroncamento Amoroso Costa, trabalham três das maiores firmas de crução e terraplanagem do país. Trata-se da mais importante das variantes já em construção e uma das obras de maior relevo até hoje realizadas. A viagem de Campinas a Ribeirão Preto poderá ser feita folgadamente em menos de três horas depois de concluídas as obras e a largada bitola atual. O traçado geral também faz parte do Tronco Sul, Brasília, São Paulo, Porto Alegre de acordo com o Plano Nacional de Viação. A região da Alta Boa é célebre pela fertilidade de suas terras roxas. O segundo batalhão ferroviário constrói a variante entre Uberlândia e Araguari. No gigantesco viaduto do Fundão, com 660 metros de comprimento, os trens correrão a 87 metros e meio de altura. O famoso bandeirante circula duas vezes por semana entre Campinas e Brasília. Com as novas variantes em execução, com o futuro alargamento da bitola e com locomotivas mais potentes, os trens poderão atingir uma velocidade de 150 quilômetros por hora. A diretoria da Mogiana controla e executa os planos de desenvolvimento do governo de Laudonatel. São Paulo planejou a unificação de suas ferrovias. A Mogiana, a Paulista, a Sorocabana, a Araraquara, a São Paulo-Minas, todas unidas e integradas sob o nome de Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, a FEPASA. Atravessando o coração do Brasil, avançando sobre trilhos pioneiros, Mogiana serve cada vez melhor a vasta e rica região que tem como base do seu desenvolvimento o transporte ferroviário. Araraquina